Senhores Deputados, uma primeira palavra para referir com o desenvolvimento deste processo e dizer que a maioria, o PSD e o CDS, entendeu no final desta ação legislativa proceder à pressa à aprovação deste diploma. Nós consideramos este processo um perfeito de respeito pela Assembleia da República, pela função dos deputados e consideramos que o dever da Assembleia da República não é votar de cruz aquilo que o Governo manda para aqui. Nós entendemos que a direita se está confortável com esta situação, nós não estamos e não aceitamos que seja este o entendimento e aquilo que pretende para a Assembleia da República. Esta proposta de lei insere-se na estratégia do Governo para a subversão e desmantelamento do Poder Local Democrático. É uma proposta que visa liquidar a autonomia financeira, reduz a participação dos municípios e freguesias na partilha de recursos públicos e criem entraves à capacidade realizadora das autarquias, nomeadamente na resolução dos problemas das suas populações. Por isso, entendemos que mais do que contra as autarquias, esta é uma proposta contra as populações, nega o direito ao desenvolvimento local, inserindo-se nos objetivos de empobrecimento do país e da continuada degradação das condições de vida do povo. As alterações que o PSD e o CDS aqui trazem não alteram aquilo que é o objetivo principal e essencial que está subjacente a esta mesma proposta. E o acordo que foi estabelecido está longe de merecer o acordo da totalidade dos autarquias. Por isso, entendemos que esta é uma proposta, nomeadamente quando se reduz a participação dos municípios e das freguesias na partilha de recursos públicos que compromete o princípio constitucional que determina a justa repartição desses mesmos recursos públicos. Entendemos também que esta é uma proposta que mantém a instabilidade orçamental, ou seja, o orçamento do Estado, cada orçamento do Estado pode alterar, independentemente da lei de finanças locais que tiver em vigor, pode alterar as transferências para os municípios podendo ou não cumprir essa mesma lei. Nós consideramos que isso não é forma nem deve ser procedimento para as autarquias. Essas autarquias não sabem anualmente com o que podem contar e a questão que colocamos é como é que pode uma autarquia fazer um planeamento plurianual quando não sabe com aquilo que vai ter no ano seguinte. O PCP apresenta um conjunto vasto de propostas que, no essencial, visam aprofundar os princípios constitucionais. A autonomia administrativa e financeira das autarquias e a justa repartição dos recursos públicos entre o Estado e a administração local. Visa dar mais capacidade às autarquias para intervir juntas populações, para resolver os seus problemas, melhorar as suas condições de vida e contribuir para o desenvolvimento local. Permitam-me que destaque brevemente algumas das propostas, nomeadamente o aumento da participação dos municípios nos recursos públicos do Estado. Identificamos um conjunto de taxas e de tarifas e preços que os municípios e as freguesias podem cobrar. Estabelecemos um novo quadro para o regime de crédito aos municípios e às freguesias. Também um novo quadro de reequilíbrio financeiro municipal e dizer aqui o seguinte, aqui esta proposta que vem com ou sem as alterações, mas incluindo já as alterações do PSD e do CDS, o que ela visa no essencial é ajustar contas com esta importante conquista de abril. E fica aqui o nosso compromisso, o compromisso do PCP de continuar a intervir e de continuar a defender o poder local democrático e os princípios constitucionais. Obrigado. 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 Obrigado.